Bom dia, bom dia, gente. Estamos aqui no Belém ainda, iniciar outro vídeo aqui com vocês. Saindo aqui do hotel, vamos lá pro mercado ver o peso novamente, comprar o resto das coisas, né? E vamos em outros lugares também, eu vou mostrar tudo pra vocês. Gente, aqui chove muito, até alguns seguidores meus no Instagram falaram que aqui chove todos os dias. Ontem aqui, quando a gente chegou, tinha acabado de chover e agora tá bem cedinho ainda, acho que nem às 7 horas da manhã ainda. E tá chovendo, tá chovendo aqui no Belém do Pará. Aí a gente vai lá no mercado ver o peso novamente, vou comprar minhas castanhas. Vou comprar também, gente, um corante, que a gente fala que muita gente conhece como urucum. Eu e a minha sogra, nós usamos muito na culinária nossa lá, só porque a gente conhece ele lá em pó. A gente compra ele lá em pó. E aqui eu vi ele líquido, então eu vou levar esse corante líquido também e castanha pros meninas e vamos ver lá outras coisas. Então, vamos indo. Olha aí, gente, ó. Chovendo aqui no Belém. Muita chuva. Ó, gente, estação das docas ali, aonde nós fomos ontem. Estamos chegando no mercado ver o peso novamente, pra comprar as outras coisas. Ó, isso aqui é a estação das docas. Maravilhoso. Aqui, essa estação é boa. Top, top. Pensa num lugar bom, gente. Ó, gente, ainda tá abrindo, porque tá bem cedinho o povo aqui da roça acorda cedo, né? Ó, ainda tá fechado, muitas barracas, ó. Ainda tá fechada. É. Já chegamos. Olha que lindo que é ali, gente. Ó, gente, ó o tanto que é grande, ó. Que enorme. Depois, sabe do que nós vamos lá no cais. Mas já tá abrindo aqui as barraquinhas, ó. Gente, olha aqui as frutas, o cuaçu, abacate, banana. Uai, nós vamos nas castanhas e na farinha. Maçã. Ó, fruta, de tudo que é jeito, gente. Vocês encontram aqui, ó. Pera. Gente, olha o tamanho desses abacates, ó. É abacate. E é muito barato aqui também, gente, os trem. Você encontra de tudo e barato. Ó, isso aqui é o quê? Pupunha. Pupunha. Isso aqui é o quê, moço? Pupunha. Pupunha, gente, ó. Não, eu conheço, mas esqueci o nome. Pupunha. Gente, ó, comprei um pacote desse aqui. Ele é uma bolachinha de trigo. E é tipo aqui do Pará, né? Não, né? Como é que é o nome dela? É, eu achei um de rosquinha mesmo. É, uma rosquinha de trigo, gente. Gente, olha aqui, ó. Café de açaí. Eu já ouvi falar, mas eu nunca tomei. Acho que eu vou levar um pacote pra me experimentar. E diz que é muito bom, gente. Ele é medicinal. Ó, aqui tem de tudo, ó. De cachaça. Tem tudo aqui de cachaça. Ó, gente, achei as castanhas. Bem barato aqui na barraca. Como é seu nome, moça? Sinai, aqui na barraca do Kiki. Na barraca do Kiki, ó. Essas moças aqui que me atenderam muito bem. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Olha o tanto de castanha que eu tô levando. Aqui lá em casa, gente. Olha, essa aqui, deixa eu mostrar pra vocês. É o amendoim triturado. A gente compra lá pra tomar com açaí, desse jeito. E aqui, gente, eu tô levando um pacote pra cada, ó. Eu tô levando a castanha de caju tanto assada como a torrada. E tô levando também ali a castanha do Pará, que é essa aqui, gente, ó. Uma maravilha. Olha a barraquinha delas aqui, tem de tudo. Ah, eu tô levando dessa aqui também, gente, ó. Pra Hamilton Neto. Que é a castanha de caju. Essa aqui é a do Pará caramelizada. Mas eu tô levando a de caju caramelizada, que o Hamilton Neto ama. Uma maravilha, ó. Gente, ó, aqui as barraquinhas das ervas medicinais. Tem os remédios, né, já feitos ali, ó. Se você pôr a mão, eu vou te bater. Olha aí, gente, pra sinusite é o quê? Cheiro e banho a cabeça. Eucalipo, eucalipo, calêndula, cabacina, folha do limãozinho. E esse aqui toma pra garganta, mel preparado, mel. Mel pra garganta? Quanto é esse aí? Esse aqui é 30. E pra coluna, Sarah, tem o quê? Pra passar e pra tomar. Você pega mel adentro. Eu sei. Pra coluna, essa aqui, olha. Essa aqui, ó, pra caçar e temos pra tomar, ó. De andiroba. Garrafa pra reumatismo. Oi, gente, é andiroba. Boa pra coluna, que o Marco é ruim da coluna. Gente, eu achei aqui agora o urucum. Gente, ó, nós temos o costume de comprar lá o urucum, né? O corante, assim. Mas aqui eles têm, ó, líquido. Eu nunca vi ele assim líquido, ó. Nós vamos levar. Gente, ó, compramos aqui o tucupi, que tem aqui o tucupi também, que é muito conhecido. E comprei o açafão líquido também, ó. Vamos à compra, meu Deus. Gente, olha aqui o artesanato, ó. Olha que lindo isso aqui, gente, ó. Olha que lindo. Pra colocar de enfeite lá com as plantas, ó. Vamos pra nome desse lugar, moça. Ah, tá. Desculpa. Olha, gente, que lindo, ó. Ah, mas esse aqui é de barro. É, pra colocar planta, galinha. Onde é esse? Essa aqui é 70. E essa? Esse aí eu não sei. Tem preço, mano? Não sei. Cadê a moça daqui? Olha que lindo, gente. Olha que lindo isso aqui, ó. Olha que lindo, gente. Olha o jogo. 70 reais a tigela com os potinhos. Moça, como que é o nome desse lugar? Solar da Beira. Hã? Solar da Beira. Gente, aqui, esse lugar aqui é tipo uma igreja, mas o nome é Solar da Beira, né? É um casarão, ó, com os artesanatos aqui dentro. Olha que coisas mais lindas. Gente, isso aqui eu vou levar, ó. Olha aqui, vem cá pra você fazer. Olha isso aqui lá pro quiosque, gente. Tanto que fica lindinho, ó. Lindinho demais. É, cadê a moça daqui, não tem? Ah, não. Eu queria desses daqui. Olha aqui, Dona Iracilde. Vem ver. Olha que lindo, gente, ó. Olha isso aqui pra colocar lá no quiosco. Tanto que é lindo. Mas a moça não tá aqui. Não sei. Tá lindo, ó. Olha ali, gente, ó. As mandala. Olha isso aqui, tanto que isso aqui tá lindo, ó. Esse aqui eu balancei por um desse, ó. Aham. Lindo. Esse aqui, ó. Lindo, né? É de açaí, esse aí. É. 75. Jogo, é o jogo. É. Aí aquilo lá de colocar também no... As plantas, é lindo. Mas a mulher não tá ali pra comprar? Não. Mas você diz que ia comprar a peneira lá e nem foi. Fazer. Ah, vai. Qual o nome de quê? Do opção do que aí? Ó, gente, já estamos indo embora aqui do mercado, pelo peso. Compramos nossas coisas. Tchau. 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 Se inscreva no canal.